Programa Cenário Apoio Cultural Max Shopping Jundiaí, toda a história começa aqui. Livraria Leitura Max Shopping, completa e inteligente. Cinépolis, você nunca viu cinema assim. Hoje é sexta-feira, então, Programa Cenário começando. Começando muito bem com o Vitor Moraes, essa atração musical do nosso programa sempre aqui com a gente. E já já a gente vai falar com duas pessoas muito especiais da nossa cidade. A gente vai falar com a fotógrafa Flávia Fontes e com o fotógrafo João Balas. Então é daqui a pouquinho, não sai daí, é um instante só. Você é o que eu amo, você é o que eu preciso, você é o único que eu vejo. Nesse Programa Cenário a gente fala sobre fotografia. E no primeiro bloco a gente vai conversar com o João Balas, nosso amigo conhecido aqui da cidade. Ô João, você é tão da cidade, mas você não é jundiaense? Ah, não, na verdade é assim, eu me considero jundiaense porque eu sou ruim com linhas imaginárias, né? Então São Paulo, Jundiaí, pra mim é tudo lá, eu entro, vou entrando. E assim, eu fui recebido de uma forma assim tão carinhosa pra essa cidade. Você é paulistano, né João? Sou paulistano, eu posso não ter escolhido onde eu nasci, né? Mas pelo menos a gente escolhe onde quer ficar, né? E essa cidade é maravilhosa, amo demais. Esse teatro é maravilhoso, João. Gravar nesse teatro, você tava falando pra mim aqui dos bastidores, que já dá um clima diferente, né? Não, eu amo aqui, né? Fiz uma campanha publicitária aqui dentro, já tive a oportunidade de fotografar inúmeras vezes aqui. Eu acho que é um monumento assim a nossa cultura, jundiaí é muito feliz, é muito forte, né? Enquanto outras cidades estão perdendo, e a cidade do interior, né? Tem perdido um pouco sua cultura, jundiaí não, manteve, continua isso, sabe? É fantástico. Isso é muito legal, né? E ter o Politiama, acho que é a prova disso, né? Que é um templo da nossa cultura, né? É, uma galeria junto, né? Nós temos tudo. Nossa, é fantástico, já assisti aqui, sou macaca de outro tritório aqui. Eu imagino, quando você chega num espaço assim, que tem monta, assim, esse monte de estímulos como o Politiama tem, Eu acho que você como fotógrafo, seus olhos e sua cabeça devem começar a pirar, né? A gente, nossa, é de viagem geral, né? Assim, não só com o que as pessoas veem, né? Mas assim, a parte das coxias aqui atrás, né? Tem uma parede de tijolinho com as cordas que mexem com todo esse sistema da iluminação. Tudo isso aí pra gente incentiva, né? Nos dá vontade de clicar, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem o celular, né? Quando não tem equipamento, né? Já ajuda um pouco, né? Pelo menos a gente já sabe, a gente registra. E se um dia vem alguma coisa, uma campanha, a gente fala que a gente nunca descansa, né? A gente mesmo em viagem, a gente procura locações, né? Então, às vezes, a gente tá fazendo qualquer coisa, vai fotografar, vai fotografando com o celular. Aí um dia pega e aparece uma oportunidade, não, você precisava de uma parede assim, assim, assado. Eu sei que aqui tem. Então, é quase que um registro. Você vai deixando tudo bonitinho ali pra você saber. São referências do seu trabalho. Sim, sim. É, o problema é achar depois, né? Imagina a quantidade de imagens que você tem. Nossa, gente, é uma loucura aqui. A gente sabe que tem, né? Aí vai buscando e tudo mais. Mas é inúmero. Aqui, a cidade em geral, ela nos proporciona inúmeros sets, inúmeras condições. Ela vai desde o centro, uma cara mais moderna em alguns determinados pontos e outros lugares mais históricos. A gente tem essa variedade. Tem natureza, né, gente? Tem a cidade do Japão. Ai, que maravilhosa. Maravilhosa. Fotografei, tive a oportunidade de fotografar com ela, assim, de fundo, né? Um retrato, assim, nossa, maravilhoso. Fotografar pessoas, João. Eu amo. Na verdade, assim, eu gosto de fotografar tudo que é difícil, né? Então, fotografia publicitária, ela engloba, né? Fotografar as pessoas, fotografar produtos, fotografar indústrias. Então, assim, comida culinária, que é uma dos meus fortes. Então, assim, eu gosto dessa coisa, assim, mas elaborado, né? Eu nunca fotografo sozinho, né? Eu trabalho, do mínimo, com umas 5, 6 pessoas em volta de mim, né? Eu gosto desse... Eu carinhosamente chamo de circo, né? Às vezes, a pessoa fala, ah, o que é isso? Palhaçado, isso aqui. Não, o circo, pra mim, é o auge de você conseguir ter uma disciplina, né? De você ter uma organização que faça o espetáculo acontecer. Então, é exatamente isso. A gente é itinerante também. Cada hora você está num lugar, né? Então, eu adoro isso. Fotografar pessoas, assim, você conhecê-las. Principalmente quando a gente tem... A gente fotografa personalidades, né? Então, você tem que ter a confiança. A confiança é mútua, né? Ela tem uma imagem já, né? Você tem que respeitar essa imagem, tem que sentir o que ela tem. Muitas vezes, não é o que nós queremos. Às vezes, nem o que o cliente quer. Mas é o que ela é, né? Então, tem que ter uma interpretação disso. Muito legal. E eu conheci o João em fotografia publicitária, né? Acho que uma campanha que você está fazendo para a Planet Girls há muito tempo atrás. João, e dá para a gente ter esse olhar poético e artístico dentro de fotografia publicitária? Tem. Fotografia publicitária no Brasil, ela é reconhecidíssima no mundo inteiro. E ela tem personalidade, ela. Fotógrafo publicitário, ele resolve um problema, né? A agência, o cliente, ele chega assim e fala, Nossa, preciso vender minha Ferrari, isso teve uma queda de 30%, não sei o que. Então, você vai interpretar isso. Eles vão procurar, primeira coisa, eles vão procurar um fotógrafo que tenha essa identidade, que tenha essa visão que eles querem dar, né? Ou, muitas vezes, o que o mercado solicita, né? Então, existe esse lado poético do profissional. Eu sempre falo que, assim, às vezes a gente faz um trabalho para um cliente e tem que interpretar o que eles querem. E, muitas vezes, nós temos que nos remodelar para poder entender aquilo, sabe? E poder interpretar de uma forma para poder fazer um trabalho correto, né? E, muitas vezes, a gente segura um pouco essa nossa criatividade. Mas, na maioria das vezes, o cliente vem atrás porque quer ver o nosso olhar em cima daquela situação, né? Ou a nossa forma de organizar o projeto. Tem inúmeros... Cada profissional tem a sua peculiaridade que o cliente está precisando. Perfeito. Você tinha falado para mim sobre os celulares, né? Que facilita esse registro de imagens, que é muito fácil, muito legal. Mas, às vezes, o celular acaba ficando inconveniente, né? Porque todo mundo, a toda hora, quer fotografar, quer registrar, quer postar nas redes sociais, né? E, às vezes, é chato. É chato. E, muitas vezes, assim, você acaba banalizando também a imagem, né? Porque você não tem um olhar artístico por buscar um ângulo legal. Você fotografa de qualquer jeito e joga aquela imagem para frente de qualquer jeito, né? Eu falo que mais do que o botão de disparo, né? O disparar no smartphone, no celular, é o de deletar, né? Eles estão no mesmo nível, né? Porque a pessoa vai fotografando, 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 e depois vai deletando, 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 deletando. Eu acho absurdo isso. A gente fala que, antigamente, você fotografar era um evento, né? Você tinha um filme, você ia lá, você tinha, a família tinha um, colocava um filme de 12 poses numa câmera, e ela tinha que durar um ano. Tinha que ser Natal, Ano Novo, aniversário de não sei o que, aniversário de não sei o que lá. Quando sobrava uma chapa, reunia todo mundo, né? E fazia aquele evento, né? Às vezes você abria a máquina e ainda perdia tudo. Exatamente. Nossa, era um evento. Então, tudo era muito caprichado, né? A mãe olhando, todo mundo, era uma coisa perfeita, tinha que ser. Eles tinham por si só a aproveitar aquela situação. Existe a banalização, sim. As pessoas vão clicando assim. Nossa, quanto mais, eu brinco, quanto mais memória no cartão, mais foto, mais sujeira a pessoa acaba tendo. Mas, assim, eu acho que foi pior. Eu acho que as pessoas estão começando a entender, sabe? Que, pelo menos, uma boa parte, assim, que eu tenho contato, assim, que não. Tem que aproveitar aquele momento, né? Principalmente fotografar espetáculos. Poxa, eu me recuso a fazer foto. Eu faço um, assim, cleque, e guardo. Mas me dá raiva de ver as pessoas assim. Você mais assiste pela tela dos outros do que ver o espetáculo, né? Porque as pessoas ficam levantando. Outro dia, eu me levantou um tablet, assim, e falei, nossa! Daqui a pouco é uma TV de 29, assim, é absurdo, né? Ô, João, então conta para a gente um pouquinho sobre o novo projeto. Você não para, né? Tem projeto novo vindo aí, que é o Foco na Panela. Fala para a gente sobre ele. Exatamente. O Foco na Panela, ele surgiu mais ou menos em outubro do ano passado. Eu e a Valéria, né? Que é minha esposa e a minha produtora. Nós queríamos muito fazer uma ação que ligasse a culinária com a fotografia, né? Então, nós acabamos desenvolvendo um projeto, o Foco na Panela, onde queremos valorizar os chefes, né? Existe já toda uma ação, tudo mais, publicitária em si, que sempre valoriza as casas, né? E nunca os chefes, né? Ou menos os chefes. Falei, não, eu quero fazer com que eles tenham o seu momento, né? Então, nós pegamos cinco chefes, nesse primeiro processo, né? Nós pegamos os cinco chefes e fizemos, convidamos eles a fazerem um prato, desenvolver um prato com dois ingredientes que nós indicamos, né? Nesse caso, é abobrinha e cerveja, tá? Que está atualmente. E cada um desenvolveu um prato totalmente diferente, tudo mais lindo e maravilhoso. Eles têm que empratar, nós temos que fazer a foto do prato, a foto do mise en place, que é a preparação daquele prato, e a foto oficial do chefe, né? E nisso tudo vai alimentando um site, a página de redes sociais, né? E fazer com que as pessoas consigam enxergar a culinária criativa, né? Façam, que elas vejam a diferença do prato comercial e queiram brincar um pouco e sentirem experiências gastronômicas, né? Então, as pessoas, inclusive, são convidadas a saírem de trás dos computadores, que a gente ama eles lá, né? Nas redes sociais, participando, mas também que saiam de lá e vão aos restaurantes experimentar esses pratos. Ou que se quiserem se aventurar nas panelas também, todo o passo a passo. E a receita também está no site, né? Essa brincadeira que a gente inventou. Não tem nada para fazer, né? Assim, achamos duas horas, assim, da meia-noite, às duas, vamos inventar alguma coisa a mais, né? E gosta de gastronomia, bom garfo, né? É, e é barbo, porque assim, de um dia aí, São Paulo é muito conhecido pela sua gastronomia, pelos seus chefes e tudo mais, mas nós temos aqui na cidade, né? Chefes maravilhosos. Isso que a gente exporta muito deles para São Paulo, né? Exatamente. Só que aqui a gente falou, poxa, vamos brincar com eles, vamos mostrar, né? Vamos valorizá-los, vamos brincar com eles, né? E aceitaram. Nossa, está fantástica a ideia. Foi bárbaro. E tem um endereço para a gente achar isso? Tem uma página? Tem a nossa página, www.foconapanela.com.br. Tem a página também no Facebook, Foco na Panela, e o Instagram. Perfeito. Ô, João, infelizmente o nosso papo está terminando, né? Porque a gente já vai receber no próximo bloco a Flavinha Fontes, né? Ai, figura, sensacional. Nossa, grande profissional, adoro o trabalho dela. Perfeito, a gente adora você também, João. Obrigado. Porque é um cara que está aqui sempre trabalhando com fotografia e agitando culturalmente essa cidade. Tem que ser, né? Eu, você, todo mundo, cada um fazendo um pouquinho, né? Essa cidade é um vulcão cultural, ela tem que ter essa coisa, é fantástico. Perfeito, João. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Então é isso, a gente vai dar um intervalo rapidinho. A gente volta falando com a Flávia Fontes no próximo bloco. Não saia daí. Pinheiros do Paraná, que bom Deus, com Maria no mar Mangas do Pará, pitombeiras da Bulborima Imagina o tronco do Jurema E agora a gente volta no Programa Cenário falando sobre fotografia. Agora a gente vai falar com Flávia Fontes, que tem um trabalho muito específico, muito bonito, com crianças recém-nascidas, né Flavinha? Isso mesmo. É um prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada pelo convite. Já conhecia o seu trabalho e não conhecia você pessoalmente, né? Isso é muito legal, né, Artista? Quando o seu trabalho chega antes que você aos lugares, né? É verdade. E diz uma coisa, como que você começou? Sua formação não é artes plásticas, não é fotografia? Você, qual que é a sua formação? Conta pra gente. É administração de empresas. Administração de empresas. Isso. E como você chegou na fotografia, Flávia? Então, a fotografia sempre foi uma paixão, desde a minha adolescência. E que você tinha uma maquininha? É, eu tinha uma câmera bem antiguinha, assim, viu? De filme ainda. Que legal. Fiz meu primeiro curso, eu tinha 15 anos. É. E não continuei, né, na caminhada com a fotografia. Mas ficou lá guardada. Ficou muito tempo. É guardado. E agora, em 2010, que eu comecei a trabalhar mesmo na área, profissionalmente. E em 2011, eu me especializei em fotografias de famílias. Ah, é? Bebês. E por que também essa especialização? Aconteceu algum fato específico? Assim, primeiro que eu sou mãe, né? Então, assim, tem já... Mãe tem muito disso, né? Tem sim. Registrando toda a fase da criança, né? É verdade. E eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, fui comprar equipamentos. E lá, acabei conhecendo uma gestante. É. E ela morava em Orlando. Acabei fotografando ela lá. E depois, também fotografei uma família. E esse trabalho virou capa de uma revista lá de Orlando, de uma comunidade brasileira. E foi muito legal essa experiência. Quando eu voltei para Jundiaí, eu percebi esse nicho no mercado. Não tinha nenhum fotógrafo especializado em famílias, em bebês. E aí, eu toquei esse projeto. Legal. Você tem uma filha ou um filho? Filha. Filha. Isso. Quantos anos que ela está? Dez anos. Dez anos. Então, ela foi meio que uma cobaia. Sim, sim. Você tem muitas experiências. Muitas. Como que ela chama? Lívia. 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 Então, foi isso mesmo? As primeiras fotos foram com a Lívia? Sim. Foram com a Lívia. E assim, como eu tinha uma máquina digital, só que não era profissional quando ela era bebê, aí acabou despertando essa coisa para eu voltar na fotografia. Então, eu tirava fotos o dia todo dela. O dia todo. Legal. E quando você voltou, você falou assim, olha, acho que eu vou trabalhar, vou me especializar em recém-nascidos, em crianças. Você tem que divulgar esse trabalho, você tem que se planejar para isso. Como que você organizou? Então, quando eu iniciei esse trabalho aqui em Jundiaí, foi até um pouco mais fácil de divulgar, porque não tinha outro profissional na área, né? Que legal. Então, acabou automaticamente repercutindo muito aqui, né? Você tinha uma oportunidade de negócio. Sim, tinha, tinha muito grande. E até o Facebook foi muito responsável por essa divulgação. Hoje, a minha página tem mais de 70 mil pessoas e acaba abrindo muitas portas de trabalho. Eu imagino que você não atenda só a cidade de Jundiaí, né? Não. Então, Campinas, São Paulo. Campinas, São Paulo. E tudo aí pela rede social, pela internet, pelo seu trabalho. Sim, sim. Eu acho que o Facebook, em especial, acabou alavancando em torno de 70% dos meus negócios no começo. Hoje, eu já tenho uma parcela muito grande de indicações. Então, de trabalhos já realizados, que hoje eu consigo captar novos clientes. Perfeito. E como que é isso? Você tem que cuidar de uma parte administrativa, você é administradora, né? Da sua empresa e, ao mesmo tempo, uma parte artística, né? Que são as fotos, né? Sim. Como você consegue fazer esse equilíbrio aí? Primeiro, assim, eu tenho uma assistente que me ajuda muito, é a Francine. Legal. Agradeço por ela estar me ajudando sempre. Ela também é mãe. Isso é muito legal, porque a gente tem essa essência, né? Da mulher, da mãe, ali por trás dos trabalhos. Se olhar materno. Exatamente. Isso faz muita diferença. E, assim, eu separo uma parte do meu dia para tocar os projetos, a parte administrativa e a outra parte do meu tempo, com certeza, produzindo, criando novos projetos e trabalhando no estúdio. Então, todos os seus trabalhos são feitos no estúdio ou você faz externo? Você vai até a criança? Eu vou até a residência, faço vários trabalhos em parques, em condomínios. Então, depende muito do trabalho. No caso do recém-nascido, eu só faço no estúdio, porque é um trabalho muito específico, requer, assim, muito o ambiente controlado, temperatura. Barulho. Sim, o barulho. Então, é só no estúdio, a parte do recém-nascido. Já a fotografia de gestantes, eu posso fazer fora, como posso fazer no estúdio também. E como que é isso? Por exemplo, uma gestante, uma feira liga para você e fala, eu queria registrar esse processo desde a gravidez até o nascimento e aí as outras fases dentro do meu filho. Você tem uma entrevista? Como você se aproxima dessa família? Então, primeiramente, a gestante vem até o estúdio, né? Eu consigo conhecer, conhecê-la melhor, conversa um pouquinho. Que é um papo de mãe para mãe. Exatamente. Eu conheço um pouquinho ali da família e se ela fecha um pacote de acompanhamento, como muitas clientes fecham, eu acabo acompanhando desde a gestação, o recém-nascido, o acompanhamento mensal do bebê e até a festinha de primeiro ano. Primeiro, segundo, depende muito do cliente. Que legal. Então, tem todo um planejamento aí. Sim, sim. E assim, cada família é uma história diferente. É muito interessante. Eu acho que o que mais me chama atenção nesse tipo de trabalho é você poder passar a captar essa essência da família e mostrar, eternizar essa história, entendeu? Não é um simples retrato. Eu não consigo enxergar assim. Eu vejo muito além disso. É como contar realmente uma história, né? Eternizar aquele momento para sempre. Que legal. Flávia, e aí agora com a fotografia digital, a gente está falando com o João Balas no primeiro bloco, né? Você acaba banalizando algumas coisas, né? E eu lembro do meu tempo de infância que era muito legal aquele álbum de família, né? O álbum da criança que tinha tudo registradinho, bonitinho. Agora, muita gente está lá abrindo mão disso e tem um monte de fotos no arquivo do computador ou dentro do seu smartphone e que ficam meio perdidas, né? E como que você registra isso? Como que você deixa isso? Como você entrega isso para a família? Eu entrego através de um livro. Ah, que legal. Ali, a família pode contar toda essa história, desde a gestação, o bebê crescendo. E eu tenho até uma amostra aqui, depois para apresentar para você. Que eu acredito assim, que a imagem na mão ali, ela surtiu um outro efeito, né? É. Tira isso do computador e acaba até acionando um outro sentido, né? O toque mesmo, o tato. Você está olhando, está observando e está revivendo aquele momento, né? Vira um objeto emotivo, né? Exatamente. Tem um significado na sua mão. Isso é muito legal. Esse aqui é um livro que você faz, assim, o registro de toda a gestante e a criança vai ser mais ou menos com essa apresentação, é isso? Sim, isso mesmo. Ela vai escolher o número de páginas, vai ter o número de páginas específicas? Pode escolher. Pode escolher. O mínimo 20 páginas. Legal. E vai até 50, no máximo 60 páginas. Perfeito. Então aqui esteve o registro da gestante, né? Isso. E depois do nascimento, do pai, da família. Exatamente. Que legal. O legal é poder ver daqui uns anos, né? A criança mesmo quando cresce e depois tem a possibilidade de curtir, né? Aquele momento que passou tão rápido, né? É. Essa coisa que é muito legal, Flávia, que é essa questão de que você falou de você ter isso materializado, né? Isso concreto na sua mão, né? É. Porque essas facilidades digitais são muito legais, né? Mas ela acaba tirando um pouquinho essa questão do apego, do contato. Isso, do contato. E é isso que você fala, que ele acaba sendo um objeto que agregue e vai unir a família. Isso. No momento de registrar tudo isso, no momento de compartilhar, de ver de novo, de verem juntos, né? Então, precisa concretizar essa relação, né? É verdade. Eu sempre converso com as mães, né? Referente ao livro, né? A gente, inclusive, lançou agora não só o livro para os pais, mas também para os avós. Então, assim, é um momento que pode ser compartilhado com os avós, com madrinhas, enfim, as tias corujas, né? Então, é uma possibilidade... Mas é fazer um trabalho específico para eles, é isso? Isso. Que legal. E a mãe sempre fala que ser avó é ser mãe de novo, só que é mais legal, né? É, é verdade. Porque aí tudo pode, né? Tudo pode. Aproveitar e perguntar para o Vitor, você tem alguma pergunta para a Flávia, Vitor? Tenho. Queria saber se você, no decorrer do trabalho com as grávidas, cria uma amizade, um laço de amizade com elas, com as crianças, com essa sensação de carinho que tem, de também ser filho seu, porque você viu na barriga e depois viu nascer. Sim, sim. É muito especial, assim, para mim poder acompanhar. Então, assim, a gente cria uma amizade muito gostosa, muito saudável. Inclusive, passei por uma experiência muito, muito legal. Eu acompanhei uma família desde a gestação do Bernardo e depois fotografei ele recém-nascido, depois mensalmente fiz o batizado, acompanhei também no primeiro aniversário. e quando eu estava lá fotografando o primeiro aninho, ela passou um filminho com os melhores momentos do bebê e depois ela colocou a minha foto lá com o bebê. Nossa, você se desmeixou toda, né? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, que legal mesmo. Realmente, é muito prazeroso fazer parte da história das famílias. Desse momento, né? É muito, muito. Muito legal. Eu queria que você deixasse aqui, você já falou, né? O seu Facebook, eu acho que deve ser o ponto mais legal para chegar até você, né? Sim, sim. Eu estou lá, é facebook.com.br Flávia Fontes Fotografia. Ah, perfeito. E é só isso, né? É só a foto voltada para esse público mesmo. É bem específico o seu trabalho, né? Sim, é bem específico. Hoje, inclusive, eu sou muito procurada para fotografia de recém-nascidos. Eu acabo acompanhando muitas famílias, mas hoje eu sou mais procurada para essa linha do recém-nascidos, que é feita entre 5 e 15 dias do bebê. É um trabalho bem diferenciado. Perfeito. Foi muito legal. Foi uma delícia conhecer a Flávia, que eu conheci a pessoa mesmo, conheci o trabalho, e conhecer esse outro lado da fotografia também, que é registrar esse elo, essa ligação da família. Parabéns pelo trabalho, viu, Flávia? Obrigada pelo convite, viu? Obrigado a você. E assim, a gente vai terminando o nosso programa Cenário. Falamos de fotografia com duas figuras muito queridas aqui de Jundiaí. E semana que vem tem mais Cenário para você. Então, eu te espero lá. Até mais. Tchau. E muito pra mim é tão pouco E pouco é um pouco demais Viver tá me deixando louco Não sei mais do que sou capaz Gritando pra não ficar rouco Em guerra lutando por paz Muito pra mim é tão pouco E pouco é um pouco demais